a jota fosse o pj tem queimar e eu tinha que ficar com medo começamos bem o cara é da gringa ó quando o cara é da gringa eu respeito o cara tinha subido bonito nela e ele foi né é quase que eu tirei ainda me pegou e conseguiu ficar certinho e não uai eu caí com pere com que com que cara que eu caí aqui o cara era grande gente não entendi a a a a fala que na live trava também por favor me digam que na live aparece que trava por favor e 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 velho tipo assim meu jogo ficou a três frames por segundo tá ligado e 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 o e e e e Entrou? Tudo bem, mas fica tranquilo, né? Mano, eu tô... Tô jogando contra dois Grand Champions Nossa, foi quase Foi um tequinho E aí não tô, e aí não tô E aí Dá pra ter mandado uma All Yours Mas eu não mandei ele aqui Boa, filhão Você já venceu o torneio? Não, eu nunca ganhei Eu nunca ganhei Tipo assim Eu tô jogando com Grand Champion É tipo, se brincar O meu teammate também é Grand Champion Cadê ele voltando tudo bem? Ah, veio a visão antes E aí Um... É... Eu tô na partida de Grand Champion Desculpe Eu confiei, eu confiei no meu parceiro GG Velho, esses caras eram o que? Eles eram Grand Champion? É isso mesmo? É dois Grand Champion e... Mano, como assim eu ganhei de dois Grand Champion com parceiro diamante? Ah, eles estão... Eu ganhei de GC com o parceiro diamante E o gay? E o gay? E o guys, tá ligado? E o gay? Velho, eu vou... Peraí, tipo... Mano, peraí Galera E o gê? No